É isso aí gente bonita, Rede Vida tamo junto com você, mas olha só, nesse segundo bloco aqui, você que está em casa, presta atenção, o Jean Giovanni tá aqui hein, quer ver ó, mostra o Jean Giovanni aí pro povo ver ó, olha aí eles aí, foi embora não hein, mas olha só, já já vou chamar o Sérgio, mas olha só, o Atila, quem é você meu brother? Vem aqui querido, o Atila, ele chegou um pouquinho atrasado por causa do transo, quero que você mostre pra todo o nosso Brasil, meu querido Ailton, Ailton, cadê você brother? Vem aqui, dá uma salva de palmas pra Ailton, firme e forte? Firme e forte padre, graças a Deus, que alegria, Rede Vida, tamo junto, tamo junto, o Ailton grande amigo meu, tá junto com a gente aqui, já me ajudou muito lá no outro programa né, a Rede da Hora da Família e agora tá com o padre aqui, amém? Junto sempre né padre, reza aí por nós aí, tamo junto, dá mais uma salva de palmas pra Ailton Ailton, ô meu pai, olha aí Ailton, gente bonita, olha só, tá gostando do programa? Ah meu pai, olha só então, sabe quem vai cantar agora pra gente? Hã? Dois metros de altura, chapéu, cinturão, e ele canta com aquela voz dele assim, se você pensa que meu corpo, é ele mesmo, Sérgio Reis, vem pra cá! Tô de namoro com uma moça solteirona, a bonitona quer ser a minha patrona, os meus parentes já estão me criticando, estão falando que ela é muito coroa, ela é madura, já tem mais de trinta anos, mas para mim o que importa é a pessoa, não me interessa se ela é coroa, Panela velha é que faz comida boa, não me interessa se ela é coroa, Panela velha é que faz comida boa. Menina nova é muito boa, mas vete e meia, não tem segredo de viver falando à toa, Eu só confio em mulher com raiva e brinca, sendo distinta a gente é velha, ela perdoa, para um capricho pode ser de qualquer raça, ser africana, italiana ou até boa, não me interessa se ela é coroa, Panela velha é que faz comida boa. Não me interessa se ela é coroa, Panela velha é que faz comida boa. Não me interessa se ela é coroa, Panela velha é que faz comida boa. Não me interessa se ela é coroa, Panela velha é que faz comida boa. Não me interessa se ela é coroa, Panela velha é que faz comida boa. Não me interessa se ela é coroa, Panela velha é que faz comida boa, Panela velha é que faz comida boa. Tô resolvido ao contrário aos parentes, Aquela gente que vive falando à toa, Não me interessa se ela é coroa, Panela velha é que faz comida boa. Não me interessa se ela é coroa, Panela velha é que faz comida boa. Mais, mais, mais Sérgio Até que enfim, tamo junto Até que enfim, tamo junto Sérgio Reis, é uma alegria muito grande Juntamente com essa dupla maravilhosa Jean Giovanni Tá com a nata sertaneja Tô, não tô? É um dos clássicos E olha só, eu tava conversando com vocês ali no fundo Eu tava dizendo que aqui nós estamos Sendo assistidos pela Família brasileira E a família brasileira gosta Da música de raiz, da música sertaneja E a família As músicas sua e do Jean Giovanni Mas agora falando Exclusivamente de você Você reporta muito A história na música pra família E isso mexe muito com o coração do povo, não é? Isso é muito importante pra nós Tem as músicas engraçadas como essa, né? Panela velha Que é bem gostosa Como tem pinga em mim Como tem outro Mas tem o filho Filho adotivo Filho adotivo Filho adotivo é a música mais verdadeira do meu repertório Porque o filho adotivo é uma realidade, né? Eu não sei se alguém aqui é adotivo Filho adotivo Já adotou alguém Se já foi adotado é abençoado E quem adotou mais abençoado ainda Olha só que bem Quanto Olha só Isso aí Quantos anos já de carreira Sucesso? 60 anos em carreira Meu pai Dá uma salva de palmas Eu comecei em 1958 Gravando na Chantecler Eu nasci em 40 Com 18 anos Eu gravei o primeiro disco Hoje eu tenho 78 Com 18 60 78 anos 78 anos Tô ficando velho Tô ficando fraco Já não sou o mesmo Tô virando um caco Tô mais incluído Você falou que a mulher É a panela velha que faz comida boa Faz comida boa Então tem um Jarros velho também Que é bom demais, hein? Ah, é o Tacho velho É Gente bonita Sérgio Reis aqui Fã do Elvis Presley também Sim E ele vai cantar Mas você tá gostando Da presença do Sérgio Reis aqui? Sim ou não? Ó, Glória Sérgio Senta ali um pouquinho Porque eu vou dar um recadinho bacana Pra esse povo bonito aqui Fica à vontade Faz de conta que você tá em casa Obrigado É, minha gente bonita É isso aí Ó Não vamos perder tempo não Sabe por quê? Sabe que música que ele vai cantar? Agora, gente bonita Pinga em mim Sérgio Reis Manda Vamos lá Vamos lá Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim Lá no bairro onde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é a minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Meu amor virou comigo Me deixou na solidão Pinga em mim Por incrível que pareça Ela pega a minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra curar o meu respeito Vou meter, pinga no peito Sufocar meu coração E nessa casa tem goteira Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim E nessa casa tem goteira Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim Eu estou apaixonado Muito doido em cima Daquela linda mulher Meu sentimento é profundo Não quero nadar no mundo Se ela não me quiser Estou amando demais Esquecê-la Não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu abrir em outros braços Vou fazer o tal regaço E meter, pinga no peito E nessa casa tem goteira Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim Nessa casa tem goteira Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim Vamos seguindo com o bairro, moçada Não podemos deixar de dançar Que essa é muito boa Pinga lá fora, pô melhor Chuva lá fora e pinga aqui, Deus Eu estou apaixonado Muito doido em cima É muito doido em cima Daquela linda mulher Meu sentimento é profundo Não quero nadar no mundo Se ela não me quiser Estou amando demais Esquecê-la Não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu abrir em outros braços Vou fazer o tal regaço E meter, pinga no peito E nessa casa tem goteira Pinga em mim Vamos lá Pinga em mim Pinga em mim E nessa casa tem goteira Pinga em mim 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 Eu estou emocionado de estar perto de duas grandes obras de arte Da música, de dons que Deus deu para este homem E para a dupla sertaneja Jean Giovanni Estou emocionado Ali canta, ali não engana não Está gostando dessa plateia maravilhosa aqui? Maravilha, pode sentar agora, pode sentar Pode sentar, senta aí, senta Senta aí agora, assenta Pode sentar, descansa Você já está um velho que nem eu, ficando de pé Eu sei que eu acho que eu vou pagar caro por isso, mas olha só Eu vou fazer agora um merchanzinho Mas antes de saber, aqui em São Paulo que time você torce? Sou palmeirense Palmeira Palmeira Campeão brasileiro, estamos dando uma maia em todo mundo aí Que contávio Sérgio, eu não tenho nem palavras Vou fazer um merchanzinho agora, tá bom? A gente conversa daqui a pouco Tá bom Vai Corinthians, tchau Tchau pra vocês Ô minha gente bonita, tá vendo? Sérgio Reis sabe das coisas, hein? Muito bem minha gente Agora, você família que está agora assistindo o nosso programa Rede Vida, estamos juntos A dupla junto com ele Olha só o que eles vão preparar pra você e pra todos nós Vamos lá então Vamos lá Segura Vou cantar a moda que eles cantam com a gente Essa praticamente é quase um hino nacional É o Monte Goiá, né? Que eles fizeram Isso É o Monte Goiá Saudade de minha terra Vamos lá Do que me adianta viver na cidade Já felicidade não me acompanhar Adeus, policia, no meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver as madrugada, quando a passará Fazendo a morada, começa a cantar Com satisfação, arrei o burrão Cortando estradão, saio a galopar E vou escutando o gado bebendo Saia cantando no jeque de bar Oh, nossa senhora Meu sertão querido Fico arrependido por ter se deixado Nessa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho que chorar Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu fico com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Estou aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio diário Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que corta as campinas Aos domingos ia Passear de canoa Nas lindas lagoas De águas cristalinas Que doce lembrando Daquelas festas Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria No mundo judia Mas também sim Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos de mim A minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada Estarei de partida Na terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando Fui amopeando No escuro cedo A lua prateada Clareta de estrada A relva molhada Desde o anoite cedo Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Lá, 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 lá Vamos juntos Você viu, né, você viu Gente bonita Sensacional E aí, família Tá gostando? Hã? Ê Ô, meu pai Então, olha só Quer ver eles cantarem mais? Sim Quer mesmo? Sim Então, espera um pouquinho Que eu vou dar um recadinho Muito importante Eles já vão cantar já, já Ô, meu pai Entra aqui, Padre Marco Olha só Sérgio Você é sertanejo Vocês são sertanejos Graças a Deus Eu sou Palmeirense Palmeirense Mas, olha Eu gosto muito do rock Sério? E você já cantou uma música Que me lembra muitas vezes Um rock and roll Sabe qual é? Coração de papel E um monte dela Gravava Roy Orbison Como? Eu gravava Roy Orbison Meu pai, que isso Meu rock and roll O rock and roll Achei o verbo mais ruim Ela cuidou dos meus anéis E, Alana, procuro por Alana Que é meu amor E se for, eu sei a Deus Era roqueiro, Vitor Eu fui roqueiro Quando eu ouvi você cantar Nós vamos cantar junto, né? Vamos cantar junto Quando eu ouvi esse homem cantar assim, ó Se você pensa que meu coração Coração é Olha lá Olha, tô arrepiado Tô arrepiado Tô arrepiado Vamos cantar junto Fique em pé, povo de Deus Vamos lá Por que fazer chorar assim Aquele ano Vamos lá Vamos lá Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Por que fazer chorar assim A quem me ama Se você pensa em fazer chorar a quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia Um dia Um dia sentirá Que amar é bom demais Não jogue o amor a lé Teu coração que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só lhe quer O amor a lhe deu seu Vai lá, vai lá De todo eu me dei Você não te jogou ao lé Meu coração que não é de papel Meu coração que não é de papel Meu coração que não é de papel Próximo bloco Próximo bloco, produção Padre Sérgio Reis Jean Giovanni Abraça você